Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre como que você pode incentivar as pessoas a darem um passo na direção da compra, na direção da compra daquilo que você deseja, naquilo que você está oferecendo, ou do seu serviço, ou do seu produto e tudo mais. Não sei se você sabe, mas eu trabalho com produtos de alto valor, produtos de alto ticket, serviços de consultoria, high ticket, serviços de grupos, de mentoria e coisa do tipo. E um dos desafios que a gente tem quando a gente está vendendo esses serviços é gerar valor pra que as pessoas possam entrar e dar um passo a mais no teu funil de vendas, dentro do aspecto do teu funil de vendas. E uma coisa que você pode fazer é incentivar essa pessoa a dar esse passo em troca de um presente, em troca de algo de valor, em troca de algo que, por exemplo, você venda. No meu caso, uma das coisas que a gente faz para as pessoas que estão dando um passo em direção a um dos programas que a gente tem, um dos programas premium que a gente tem no nosso negócio, é entregar um conteúdo que ele é vendido separadamente e a gente entrega aquele conteúdo de extremo valor, que tem um valor de mercado percebido e que ele é vendido efetivamente de forma gratuita, pra que a pessoa possa avançar mais um passo em direção à concretização daquele serviço, ou até mesmo pra receber uma ligação de alguém da minha equipe comercial, pra que ela possa, então, bater um papo e saber se aquele produto, aquele serviço faz sentido pra ela. Então, fica aí esse insight pra você. Cara, se você tem algo de muito valor percebido e que, às vezes, as pessoas se assustam com o preço inicial dele, faz o seguinte, entrega um presente que incentive essa pessoa a dar mais um passo no funil e aí você dá mais uma chance ao seu time comercial de fazer uma abordagem e ajudar essa pessoa a encontrar a solução pra ela, que, no caso, é a solução que o seu negócio oferece. Beleza? Então, fica aí esse insight. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto